É o canal! Corte os brotos de bambu, aproveitando somente os pedaços mais moles. Quando endurecer para entrar a faca, corte abaixo do nó, retire a casca e repita o processo até o final. Depois de cortado, leve ao fogo com água até cobrir. Quando ferver bem, retire e escorra numa peneira. Volte ao fogo e repita a operação colocando a meia colher de sal. Quando ferver, escorra e reserve. Na sequência, retire toda a pele dos pedaços de frango. Em seguida, passe bem o fubá para retirar a gosma que fica nos pedaços de carne. Passe água e lave bem todos os pedaços, retirando o fubá por completo. Numa panela grossa, esquente 3 colheres de óleo e coloque meia colher de açúcar. Deixe queimar um pouco e adicione o sal com alho. Coloque os pedaços de frango e deixe fritar até dourar. Quando estiver a meio ponto, adicione o bambu, coloque um pouco de água e deixe cozinhar tampado. Quando amolecer, coloque então o cheiro verde, a cebola e deixe refogar por mais 10 minutos. E a grande parte de trânsito a lajeira de pâ auster à tornar àlee e auxigpadinha. Tchau, tchau.